O doutor Shirley podia ter ficado no norte sendo bajulado por ricos em festas exclusivas por três vezes mais dinheiro. Mas ele pediu por isso. Um cara ligou pra cá, um doutor, ele tá precisando de um motorista. Tá interessado? Tô. Vamos entrevistar o pessoal amanhã à tarde. O Sr. Cole foi o primeiro negro convidado a tocar num local de brancos nesta cidade. Quando ele começou a tocar, um grupo de homens o atacou por tocar música de gente branca. O senhor vê algum problema em trabalhar pra um homem negro? Não. Outro dia desses, eu e minha mulher recebemos gente de cor lá em casa pra uma bebida. Uma vez me perguntou, por que o doutor Shirley faz isso? Vou dizer, porque ser gênio não é o bastante. É preciso coragem para mudar o coração das pessoas. Deve ter visto a casa dele, era cheio de estátua, um monte de coisa chique. E ele ficou sentado em cima de um trono todo vestido que nem um, um, como o rei dos coelhos da selva. Ele é de cor? Não ia durar uma semana com ele. Bom dia, doutor. É bom falar com o senhor. Então, eu gostaria de saber se a senhora permitiria a ausência do seu marido por uns dois meses. Eu pedi pra minha gravadora procurar o homem certo na cidade. É um ótimo emprego, pode acreditar. É, sim. E um ótimo salário também. Seu nome apareceu mais de uma vez. Impressionou muitas pessoas com a sua... habilidade pra resolver problemas. Em primeiro lugar, Tony, eu não sou um médico, eu sou um músico. E estou prestes a iniciar uma turnê, cuja maior parte será no sul do país. O seu trabalho é levar o dom pra todos os shows da turnê no horário. Se ele perder algum show, não vai receber a sua parte. Ele não vai perder nenhum show. Querida Dolores, como é que você está? Eu estou bem. Eu vi o doutor Shirley tocando piano, essa noite. Ele não toca como um cara de cor. Ele toca como o Liberate. Só que é melhor. Ele é um tipo de gênio, eu acho. Quando eu olho pra ele pelo retrovisor, eu posso ver que ele está sempre pensando em alguma coisa. Acho que é isso que os gênios fazem. E onde você aprendeu a tocar desse jeito? Com minha mãe. Felizmente, um homem me viu tocando e... Me concedeu uma vaga no Conservatório Musical de Leningrado. O doutor Shirley está encrencado. E onde te ensinaram essas músicas que você toca? Na verdade, eu aprendi a tocar música clássica. Beethoven, Chopin. Eu saí pra beber. E o doutor Shirley estava lá dentro apanhando. Insistiram que o público nunca aceitaria um pianista negro num palco de música clássica. Quiseram me transformar em mais uma atração de cor. Tirem as mãos dele. Você nunca ouviu falar de Tube Checker? É claro que ouviu falar dele, eu só não tinha escutado a música. Como assim? Esse crioulo vai receber tudo o que ele merece. Tube Checker, Little Richard, Sankuk. Fala sério, doutor. Essa negrada pode tocar o que tiver na frente. Isso aí é o seu povo. Você ficou maluco? Desculpe, eu não queria te deixar naquela posição. Eu nunca comi frango frito na minha vida. Ah, quem você quer enganar? Você sabe onde você está? A geografia realmente importa? É o quê? Se eu estivesse no bar, no bairro que você mora, a conversa teria sido diferente? E aí, não é bom? Não. Gostou da roupa, doutor? É um terno bonito também. Elegante. Está procurando o banheiro? Sim, estou. Eu vou ajudar. Fica lá fora, perto daquela árvore. Por que não vê se fica bom? Eu prefiro não usar aquilo. Desculpe, mas você não pode provar o terno. O que foi que disse? Eu posso voltar para o meu hotel e usar o banheiro de lá. Mas isso levaria pelo menos meia hora. O doutor Shirley podia ter ficado no norte sendo bajulado por ricos em festas exclusivas por três vezes mais dinheiro. Mas ele pediu por isso. Por quê? Nós podemos esperar. O povo adora o que você faz. Qualquer um pode tocar, como o Beethoven, o Jopin, ou os outros caras que você falou. Mas a sua música... O que você faz... Só você pode fazer isso. É advogado? Não. Deveia ligar para um. Vamos ter que levar a mocinha. Por quê? O gerente pegou ele com outro rapaz. Pode sair do veículo. E foi o que eu fiz? Para fora do carro. Não podem tirar a algema dele? Deixar ele se vestir? Para a gente conversar? É claro que podemos. Mas não vamos. E por que ele está levando ele? Ele é meu chefe. Ele não pode ficar aqui à noite. Aqui tem toque de recolher. Como é que é? Fale, se a notícia se espalha, vai acabar com a sua carreira. Espera, Tony. Você sabe que por contratos somos obrigados a fazê-los. Eu quero que pare com falso altruísmo e preocupação com a minha carreira. Se não tocam, a gente não recebe. Qual é a questão? Situações desagradáveis irão acontecer novamente. Só pensou em você mesmo lá? Sabe que se eu perder um show, eles vão descontar do seu pagamento. Como fala esse sobrenome? É claro que eu não quero que percam o show, seu tonto mal agradecido. Acha que eu estou fazendo isso pela minha saúde? Que tipo de nome é esse? É italiano. Ah, já entendi. Por isso que você está levando ele. Eu salvei você essa noite? Seria bom mostrar um pouco de agradecimento. Essa negrada pode tocar o que tiver na frente. Você é meio negro também? Com quem você pensa que está falando, seu bolso? Mota a cabeça! Agora! Agora! Me desculpe por ontem à noite. Não liga não, doutor. Trabalhei minha vida inteira nas boates de Nova York. E eu sei que... É um mundo complicado. Não podem me prender sem um motivo. Ah, eu tenho um motivo. Você estar na cidade depois de anoitecer. Você jamais ganha com violência, Tony. Você só ganha quando ontem a dignidade. E a dignidade é o que sempre prevalece. Está me dizendo que o negro que prendemos ligou para quem? Pode soltar os dois. Um carcamano bateu em mim? Quer ficar com o seu emprego? Não devia ter batido nele. Eu não gostei do jeito que ele te tratou. Te deixar no meio da chuva, daquele jeito. Por favor. Então faz o que eu te mando fazer na hora que eu te mando fazer. Eu tive que aguentar esse tipo de conversa minha vida inteira. Você deveria conseguir aguentar pelo menos uma noite. Quer? Não posso discordar das coisas que ele disse porque não sou preto? Para quem você ligou? Meu Deus, eu sou mais preto do que você. Como é que é? Tony, eu queria que você ouvisse o que você fala. Aí você não ia falar tanto desse jeito. Bobagem. Eu sei exatamente quem eu sou. Eu sou o cara que mora na mesma vizinhança do Bronx minha vida inteira. Com a minha mãe, meu pai, meu irmão e agora minha esposa e filhos e pronto. É exatamente isso que eu sou. Eu sou o idiota que tem que ralar todo santo dia para colocar comida na mesa. Já você, ô senhor bonzão. Você vive em cima de um castelo. Viajando pelo mundo, fazendo um show para gente rica. Eu moro nas ruas. Você senta num trono. Então sim, o meu mundo é muito mais preto do que o seu. Então, pare o carro. Eu não vou parar o carro. Pare esse carro, Tony. Sim, eu vivo no castelo, Tony. Sozinho. E gente branca rica me paga para tocar piano para eles. Porque se sentem mais cultos. Acontece que depois que eu saio do palco, volta a ser apenas mais um negro para eles. Porque essa é a cultura deles. E eu sofro com isso sozinho porque eu não sou aceito pela minha própria gente. Porque também não sou como eles. Então se eu não sou preto o bastante, se não sou branco o bastante, se não sou homem o bastante. Me fala, Tony, o que eu sou? Uma vez me perguntou. Por que o Dr. Shirley faz isso? O cara está falando que o Dr. Shirley não pode comer aqui? Ah, bom, eu peço desculpas, mas são tradições bem antigas. Regras do clube. Eu sei que vocês entendem. Não, eu não entendo isso. Ou eu compro neste local. Ou não me apresento esta noite. Está com fome? Igual três tigres tristes. Tristes. Esse cara só é o melhor pianista do mundo todo. Me mostra lá. O povo adora o que você faz. Qualquer um pode tocar como Beethoven, Jobán ou os outros caras que você falou. Mas a sua música, o que você faz, só você pode fazer isso. Vou dizer, porque ser gêmeo não é o bastante. É preciso coragem para mudar o coração das pessoas. É preciso coragem para mudar o coração das pessoas.